E aí, rapaziada, quer assistir meu canal? Tudo bem com vocês? Meu nome é Gabriel, como você já sabe, né? Hoje, galera, eu comprei o livro da Rússia 2018 Vamos ver logo aqui, né? Eu não comprei o álbum, né, mano? Comprei ontem Aqui tá, peguei já um símbolo aqui Eu só comprei só três pacotinhos, mano Só três pacotinhos, mano Só, não, foi quatro pacotinhos, mano Quatro pacotinhos Aqui tem alguém aqui, esse carinha Deixa eu ver o nome desse carinha Ranzar Sei lá o nome desse carinha Aqui a minha página favorita Tá rasgada aqui um pouquinho, né, irmão? Porque quando eu fui pegar a página aqui, ó A página tá aqui, eu fui pegar Rasgou, velho Ah, não tem nada, velho Coloco o jogador aqui, mano Luiz Soares Foca a câmera Luiz Soares E esse, peraí Martim Não sei o nome desse cara, velho Aqui Quaresma 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 De Portugal Tô doido pra tirar o que dizia no Ronaldo Espanha Espanha não tem ninguém, né? Morroso Morroso Só tem dois aqui É... Um que dizia uma belinha... Sei lá, velho, o nome desses caras Eu já disse, né? Sei lá Aqui, um destitinho França Não tem ninguém Mbappé Na França É louco Austrália Peru Aqui, o número 3 Estra... Austrália Estrália Sei lá Peru Né? Eu já mostrei É... Denmark Denmark Argentina 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 Espera aí, galera Que eu vou liberar mais espaço E já volto com vocês